Tá, e do... de manutenção do emprego dos trabalhadores, né, de formalização de acordo com seus empregados. Cadê a Jaceline, hein, com essa informação, hein? Cadê a Jaceline com a gente aqui no Povo na TV? Mais uma vez... Vamos falar do pagamento do benefício emergencial, né, do emprego e da renda, o bem. Olha só, Erli, os valores repassados pelo governo federal foram depositados hoje para os trabalhadores que tiveram aí o contrato suspenso ou a jornada reduzida por causa da pandemia de coronavírus, tá? O programa oferece uma parcela do seguro-desemprego em troca da redução do salário ou da suspensão do contrato. Os pagamentos podem ser equivalentes, Erli, a 25% ou 50% ou 70% do seguro-desemprego nos casos de redução do salário. No caso de suspensão de contrato, esse valor corresponde a 100% da parcela que o trabalhador iria receber do seguro-desemprego. Então, o acordo pode ser feito de forma individual ou coletiva, dependendo da remuneração do profissional, e pode ter até 4 meses de duração. Para quem já tem o vínculo com a Caixa, o depósito será feito na conta pessoal de cada trabalhador. Quem não possui, tá? Conta no banco, serão abertas, então, contas, poupanças digitais semelhantes às usadas para o pagamento do auxílio emergencial de forma automática e gratuita. Tá certo, Erli? Volto com você, deixando aqui, ó, a imagem do pessoal aqui, graças a Deus, aqui na Caixa dos Bancários, que fica na Avenida Sérgio Guerra, a situação tá tranquila, não tem aglomeração. Eu volto contigo. Obrigado, Jás, 12h47, agora 12h47, direto lá dos bancários, mandar um beijo a todo mundo da região sul, bairro dos bancários, beijo pra vocês, é, tamo junto, já mandou o retrato do almoço, manda pra nós.